Olá, tudo bem com você? Nos últimos dois dias, o irmão Jorge Silva passou aqui por Tatuí e foi uma grande bênção tê-lo conosco aqui. Ele pregou aqui na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, para os funcionários, contou parte do testemunho dele, do projeto missionário que ele está desenvolvendo. À tarde, ele falou no Colégio Adventista de Tatuí e, como sempre acontece, os alunos ficaram encantados com a história dele e com a Pantera Negra, a bicicleta com a qual ele está cruzando o Brasil novamente depois de 20 anos, tendo feito isso com 40 anos, agora está com 62 anos, realmente um feito incomparável. À noite, ele pregou na Igreja Adventista de Nova Tatuí, aqui em nossa cidade. Eu vou postar aí meu canal, depois o sermão que ele apresentou lá, a mensagem que ele apresentou à Igreja, foi uma bênção também. E depois, na manhã seguinte, tendo ficado hospedado em minha casa, foi uma honra para mim e para minha esposa hospedá-lo e tê-lo ali, conversado com ele. Oramos bastante também para que Deus o acompanhe no restante da viagem, ele já cruzou toda a região sul e agora está na região sudeste. Dentro de alguns dias, ele vai gravar um programa lá na TV Novo Tempo e você poderá acompanhar também em breve isso aí. Então, hoje ele fez alguns reparos na bike e já seguiu viagem rumo a Sorocaba, São Paulo, depois Jacareí e nós vamos aqui no canal continuar dando cobertura e falando para você de onde ele está, por onde passará, para que você possa também ter a honra de recebê-lo em sua escola, em sua igreja, em sua casa, quem sabe, né? Bem, neste vídeo eu vou mostrar para você algumas fotos da passagem dele por aqui, uma entrevista que fizemos em que ele conta de como ele começou a ser um vegetariano, ele já é vegetariano desde os 18 anos e é incrível, né? Porque pessoas que acham que ser vegetariano, não ter dieta carne, a pessoa não vai ter a energia suficiente, as proteínas suficientes para ter um desempenho físico adequado e veja, o George Silva é um super atleta e tem quebrado recordes aí, não come carne desde 18 anos e o meu filho Micael, que tem acompanhado de maneira empolgada essa viagem do George, né? As aventuras do George, digamos assim, ele pediu para ele para pilotar, pedalar a Pantera Negra e ficou muito feliz quando conseguiu fazer isso aí, ficou todo orgulhoso, se sentindo honrado por ter pedalado a famosa Pantera Negra. É isso aí, fique então com as fotos, os vídeos e nós vamos continuar aqui no canal dando cobertura a essa viagem missionária impressionante que o nosso amigo Atleta da Fé está fazendo mais uma vez. Grande abraço, fique com Deus. Máquina de acabamento de livro na CPB, a nossa editora. Veja a velocidade desses dois robôs. Olha que coisa incrível, lindo. Sendo publicado livros que levam esperança ao mundo, na CPB, Casa Publicadora Brasileira, aqui em Tatuí, São Paulo. E aí Lembra que o freio, né? Olha bem lá, o freio... Controle o freio, domina a ela devagar. Gostei, é determinado, hein? Não é? Quero andar, a última... Olha o farol dessa bike Lá vem o Micael pedalando A famosa Pantera Negra A bicicleta missionária Do Jorge Silva E aí Micael Gostou? Sim, tudo bem Olha, pegou Parabéns, gostei da sua atitude agora Diante de mim e diante do seu pai E diante de Deus Que ele aprova essas atitudes, tá bem? Bacana Quer guardar ela lá? Pode levar Isso aí Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui na Casa Publicadora Brasileira Recebendo uma pessoa muito especial Eu não podia perder essa oportunidade Porque eu tenho aqui em meu canal no YouTube Documentando as viagens do Atleta da Ferro Irmão Jorge Silva Autor de um livro publicado já faz alguns anos Pela CPB, inclusive Conquistando o Brasil Livro em que ele narra a sua primeira Expedição missionária De ponta a ponta pelo Brasil Depois ele vai contar um pouquinho mais sobre isso E 20 anos depois Ele está repetindo o feito Mas com um grau de dificuldade bem maior Jorge tem 62 anos Ele é militar da reserva E tem feito um trabalho lindo De pregação do evangelho De uma forma bem diferente É um ministério especial Ele fala sobre o estilo de vida saudável Fala sobre a volta de Jesus Algo que Deus o chamou para fazer Daqui a pouquinho vai contar também um pouco Dessa experiência, dessa história de conversão E aqui em meu canal Você tem acompanhado as viagens do irmão Jorge Silva E também no Instagram dele O arroba georgeatleta E atleta george, né? É, atleta george silva Atleta george silva Anota aí, arroba atleta george silva Tem outras redes também que ele está presente E você pode acompanhar essa viagem missionária Que começou já faz alguns dias Lá no Chuí, extremo sul do Brasil E vai avançar ainda pelos próximos meses Percorrendo todos os estados do Brasil Eu creio que é um feito digno Do livro dos recordes, né, irmão Jorge? Do Guinness, né? Mas vamos lá Vamos lá Fala um pouquinho para a gente Você já contou isso em igrejas Em escolas Em outros locais Mas vamos aproveitar agora esse momento aqui Porque Apesar de nós nos conhecermos Já faz mais de 20 anos Sim São raros os momentos em que a gente está pessoalmente aqui Eu tive o privilégio de hospedar O irmão Jorge Quando ele chegou ontem De uma viagem aí De vários quilômetros Então ele passou lá em casa Uns 1.700 já, aproximadamente Quanto? Desde o Chuíno, uns 1.700 quilômetros Mas o trecho de ontem foi Só o trecho de ontem foi uns Quase 100, 97 quilômetros Capão Bonito, Itapetininga Tatuí Então ele já pregou aqui na CPB Para os funcionários Culto da manhã Já falou também para os funcionários Do culto da tarde O turno da tarde Daqui a pouco ele estará indo Para o Colégio Adventista em Tatuí Também para falar para os alunos E à noite Ele prega na igreja de Nova Tatuí Aqui em Tatuí Assim tem sido a vida dele Ou na estrada Ou pregando em escolas Igrejas Em bases militares também Quando ele é convidado Porque ele, como eu disse É um militar da reserva Então Como eu disse Tem sido um ministério Bastante interessante Diferenciado E vai naquele espírito Do meu talento Do meu ministério Já que é algo Que ele sabe fazer Que ele gosta de fazer E faz como quase Ninguém mais consegue Que é um triatleta Um super atleta Ele tem usado Esse talento especial Que Deus lhe deu Para pregar o Evangelho E antes que ele fale Um pouco do chamado dele Feito diretamente por Deus Já fica aqui Um convite para você Todos nós temos talentos Aptidões Coisas que fazemos Com muito Com muito prazer E com muita Com muita qualidade Tem gente que gosta De desenhar De cantar De mexer com eletrônicos Enfim São muitos os talentos Você pode usar isso Para Deus Meu talento Meu ministério Faça como O Jorge Silva Use aquilo que você Gosta de fazer Como uma forma De pregar o Evangelho Mas agora Vamos lá Jorge Conta para os nossos amigos Como foi Inicialmente O seu chamado Mas antes ainda disso Tem um livro aqui Que eu acabei de pegar Na nossa biblioteca Da casa publicadora Que é o livro Nutrição e Vigor É um livro Que foi publicado Na década de 60 Essa aqui é uma edição Dos anos 70 já Foi muito disseminada Aqui pelo Brasil E esse livro aqui Tem alguma coisa A ver com a sua história também Se quiser já misturar Tudo aí Nesse caldo Inicial Que nossa conversa Fique à vontade Bom A questão de eu Ser um triatleta Eu antes do chamado Eu não era triatleta Eu apenas era um corredor E representava A força aérea Em prova de 10 quilômetros E Para iniciar o ministério Ele não começou Quando eu entrei na igreja Ele começou um pouquinho antes Porque a igreja Adventista Do sétimo dia Ela prega a reforma de saúde E eu Antes de Ser missionário Né Eu tive o chamado Para começar A cuidar do tempo Para modificar O meu estilo de vida E ele foi modificado Através da leitura Desse livro Na pressão em vigor Você nem sabia Que existia igreja Adventista Na época Não sabia Que existia igreja Adventista Eu tinha Na época De 18 anos Tinha acabado De entrar na força aérea E quando eu entrei Como soldado Eu fui Selecionado Para uma corrida De atletismo De 10 quilômetros E aí eu fui o melhor No tempo de soldado Nos 10 quilômetros Aí eu entrei No curso de cabo Cheguei lá também Não havia nenhum Militar melhor que eu Nos 10 quilômetros E isso Eu estava criando um ego Eu estava gostando Dessa situação De ser sempre o primeiro Naquela prova Quando eu cheguei No curso de sargento Um ano depois Eu então vi Que lá tinha Um atleta melhor que eu E aí eu falei Bom Eu fui o primeiro de soldado Primeiro de cabo E agora o sargento Tem alguém que Está na minha frente Eu preciso ver Se eu consigo pelo menos Igualar ele Porque o nosso treinamento Lá visava a competição Na Olimpíada As Forças Armadas No tempo de soldado Eu apenas Disputava entre soldados No tempo de cabo Eu disputava com cabos E soldados No de sargento Já era uma honra maior Porque eu iria competir Dentro de todas As Forças Armadas Ganhar A Olimpíada Seria ganhar Contra o Exército E Marinha E uma honra maior Entre os militares Até que Treinando lá Com a minha equipe Eu percebi Um atleta Que ganhava De todo mundo Quando tinha Um treinamento simulado De 10 quilômetros Ele chegava No finalzinho Da prova Ele chegava Como é Disparado Chegava quase um quilômetro Na frente dos demais atletas Bem acima dos demais Bem acima do nível De todos E um quilômetro A frente E aí eu fiquei curioso Daquele desempenho dele E fui perguntá-lo Olha como você É tão melhor Que todos aqui E é o único Que tem essa Essa força Para passar De nós E chegar um quilômetro Na frente Foi quando ele disse Olha eu tenho um segredo Porque eu não como carne Eu sou vegetariano Quando ele falou isso Em 1980 Eu não entendi nada O que era ser vegetarianismo E perguntei Olha como eu me torno Vegetariano Eu fico tão bom Quanto você Ele falou Olha você tem um corpo Intoxicado Pela carne A carne Que você come Ela tem proteína Mas não te dá Energia imediata Você precisa passar Por um processo De desintoxicação Que o início dele Você sente fraqueza É um mês Após a abstinência Da carne Só que depois De um mês De um segundo De um terceiro Daí pra frente Você vai sentir Melhorar a tua performance A tua disposição E eu resolvi Fazer um teste E aí eu comecei O primeiro mês Aconteceu o que ele falou Eu senti fraqueza Quase desisti Ele falou Olha persevera Que você vai Vai ver no segundo mês Em diante a melhora Aí eu fui adiante E consegui Pouco a pouco Melhorar Ele foi me falando Os alimentos Que ele comia Ele comia Além do arroz Feijão Macarrão A salada As frutas No almoço No refeitório Nosso dos soldados E cabos E sargentes Ele comia também Com outros alimentos Que não estavam lá Que ele me mostrou No armário dele Aí lá no armário Ele tinha castanhas Ele tinha mel Ele tinha melado Ele tinha rapadura Ele dizia que aquilo ali Tinha glicose A proteína natural Das castanhas Que era o segredo Da força a mais E guardava lá o segredinho Guardava lá o segredinho Do segredo Aí eu peguei aquilo lá Comprei um kit igual E do final do segundo mês Para o terceiro mês Eu igualei com ele E quando chegou No dia da prova Nós saímos Para competir Contra o exército e marinha Saímos do pelotão Quando chegou Na metade da prova A gente começou A forçar o ritmo O pessoal da marinha O exército Continuou nos acompanhando Nos acompanhando Mas com 7 quilômetros De prova Nós começamos a apertar E sentimos Que eles não tinham mais força E aí nós dois Conseguimos Mantendo Oito e meio Nove Quando chegou Faltando 500 metros Estava só eu E ele na frente E aí eu dei o gás final E pedi a autorização dele Para ganhar a prova E ele me autorizou E eu ganhei a prova Então Naquela época Das suas armadas Na prova de 10 quilômetros E ele ficou feliz De ter me ensinado Vegetarianismo E eu fiz uma promessa A ele aos 18 anos E disse Meu amigo A partir de hoje Nunca mais eu como carne Porque está provado Para mim Que mesmo em competições De alta performance Competições de longa duração Como é uma prova De 10 mil quilômetros O alimento vegetal Me dá energia Por isso Eu não vou mais comer E cumpri isso aí Já estou com 62 anos E parei com a carne E tenho hoje A energia de um jovem Aí dos seus 20, 30 anos Eu posso atestar isso também Claro Não pedalo nem 0,01% Do que o Jorge pedala Mas Já faz 30 anos Praticamente Que minha esposa e eu Abandonamos também O regime carne E olha A saúde nossa Tem sido ótima Graças a Deus Nós também praticamos Nossos exercícios Atividades de musculação Pedal de vez em quando Ao fim de semana Aliás Deixa eu fazer uma reparação Aqui né Jorge Temos uma personagem Aqui já com a gente Quem é essa aqui Essa aqui é a Pantera Negra Ela tem um nome Muito sugestivo Vencedor Winder é inglês Ela foi fabricada No Uruguai E essa bicicleta aqui Já pedalou comigo Uruguai, Paraguai E Argentina Já esteve na Cordilheira dos Andes Próximo do Chile Faltando 300 quilômetros Para cruzar a cordilheira E chegar no Chile Lá em Zapala Eu parei lá E voltei para o Brasil E ela veio comigo E agora ela sai Para a segunda viagem Missionária dela A Pantera Negra Em homenagem A uma Pantera Negra Que eu conheci lá no Amazonas Uma onça de verdade Desculpa aí Pantera Eu tinha esquecido de apresentar Então quando você vê ali Os vídeos do Jorge As postagens Falando com a bicicleta Falando da Pantera Negra É essa amiga dele aqui Que tem sido acompanhada E em realidade É homenagem a um animal lindo Da Amazônia Que tentou me atacar lá E eu para fugir Com a Amarelinha Bicicleta que eu fiz O Brasil do Norte a Sul Que é essa história aqui? Que é essa história Está aqui Aqui nesse livro aqui Se procurar aí A gente vai achar Eu batendo um recorde Em ciclismo Fugindo da Pantera Negra Era real no Amazonas Aí eu relato Eu atingi a velocidade De 104 km por hora Que é um carro E a bicicleta ficou desgovernada Mas está nesse livro Convido você a ler Eu encontrei aqui na CTV Um irmão nosso aqui Ele fez até um vídeo comigo Dizendo que ele já leu Esse livro duas vezes E cada vez que ele lê Se impressiona Com o livramento Que Deus proporcionou É uma história bem interessante Realmente Agora Bom, veja Você que talvez pensasse assim Ah, mas quem não come carne É fraco Não tem proteína suficiente Etc, etc Está aqui Testemunho vivo 62 anos E o homem percorre Mais de 100 km por dia Brincando Nada Só um trecho que ele fez De Santa Catarina Lá do Iaesc Obrigado aí o pessoal do Iaesc Que recebeu o Jorge Lá com muita vibração Pastor Zucowski Sim, agradeço a todos lá Especialmente o pastor Zucowski E toda a sua equipe lá Que me receberam com carinho extremado Foi muito bonita a recepção E aos alunos também Que foram todos bastante carinhosos Tiveram atenção desobrada A alimentação lá Excepcional para a gente italiana O Iaesc é o nosso internato adventista Em Santa Catarina De lá ele pedalou até Curitiba Direto Subindo aqui Quem conhece o caminho Aquelas serras ali Muito movimentadas Íncremes E chegou lá de Maranhão Cheguei lá 4 e meia da manhã Pedalou a noite toda Ali E olha Chegou bem 62 anos Vegetariano desde os 18 anos Passei o dia fazendo palestra Após ter viajado a noite inteira Não dormi E fui para as palestras Da manhã de tal É incrível Algo realmente Muito diferenciado Mas Jorge Você falou desse amigo Que nas forças Lá na Lá na No seu tempo de militar Ele apresentou O vegetarianismo Mas onde é que esse livro Nutrição em vigor Da CPB ele entra? Muito bem Eu quero comparar com esse aqui Ele Eu falei a ele Olha Você já me ensinou na prática Que o vegetarianismo funciona Mas você não tem uma literatura Alguma coisa que possa me passar Para me adquirir também E daí então Ser uma cartilha Para me passar Outras pessoas E eu me guiar Aí ele me apresentou Um livro Fino como esse aqui Que eu não lembro o título agora Ele me emprestou Eu falei Olha Eu não vou te dar Eu só vou emprestar Você ler Que ele é curtinho Você ler rápido E devolve Então quando eu peguei O livro e li O livro fininho Assim como o meu Eu vi que Ele parecia faltar conteúdo Mas ele tinha informações Suficientes Capazes de convencer Principalmente em dizer Que a carne Deixa muitas toxinas No organismo Que travam A máquina humana Além de trazer doenças Ela trava O conjunto de nervos Músculos O ossos Tendões O bom funcionamento E a elasticidade A velocidade Que eles têm que desempenhar E aí eu entendi o livro Só que eu falei A ele Meu amigo Você não conhece Uma outra editora Que tem um livro Com mais informações Ele falou Não O único que eu sei É esse aqui Eu falei Tá bom Mas eu vou procurar Assim mesmo E eu saí Procurei nas livrarias Em Santos Ali em Guarujá Santos Na região que eu morava lá E não encontrei Realmente nada Até que Nas livrarias Não achei Eu fui num sebo E encontrei num sebo Esse livro aqui Nutrição em Vigor Que eu li Tornou-se a minha cartilha De vegetarianismo Inclusive ele tem No final dele Receitas De como você preparar Uma alimentação vegetariana Ele tem tudo Sobre hidratação Tudo sobre capítulos Que falam da proteína Da vitamina Dos aminoácidos Ele cita sobre os carboidratos E ele é bem detalhado De maneira que Quando você Leia esse livro Ele se torna Seu guia Da boa alimentação E incrível Que esse livro É da casa Publicadora brasileira Como o Michel Samboni Falou Editado na década De 60 E ele veio parar Nas minhas mãos Tornou-se a minha Cartilha de saúde E eu tenho esse livro Até hoje O exemplar Que eu comprei Eu guardo ele Na minha casa Ele está bem velhinho É uma edição Anterior a essa Que eu estou mostrando E tornou-se para mim Um guia De saúde E vigor Até os dias de hoje Como sugere o nome Nutrição E vigor Você tendo Uma boa nutrição Você tem também Vigor aliada A esse estilo de vida Esse livro aqui Naturalmente Já está esgotado Bastante antigo Mas a CPB Sempre publicou Livros sobre saúde Vegetarianismo Estilo de vida Você pode entrar no site cpb.com.br Vai ali a seção de livros Saúde Vegetarianismo Você vai encontrar Vários materiais Que falam sobre isso Inclusive os de Aaron Weint Ciência do Bom Viver Conselhos sobre Regime Alimentar São livros fantásticos Que ajudarão você A Quem sabe Se for esse o desejo Fazer uma transição Uma mudança de estilo de vida Mas com sabedoria Com conhecimento de causa Uma mudança de estilo de vida Essa mudança de vida É uma mudança de vida E está tendo Você vai ter